Quatro antigos bancários na filial suíça de um banco russo foram considerados culpados de negligência na monitorização de transações financeiras. De acordo com a Justiça Suíça, os funcionários em questão ajudaram Sérgio Roldogin a depositar vários milhões de francos em duas contas entre 2014 e 2016, sem investigar indevidamente a origem dos fundos, o que constitui uma violação das leis suíças contra a lavagem de dinheiro. Roldogin é um violoncelista conceituado na Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho da sua filha mais velha. A ligação foi revelada pelos Panama Papers em 2016, que sugeriram que Roldogin era um dos homens utilizados pelo presidente russo para canalizar dinheiro para o estrangeiro. O Kremlin sempre negou as acusações, mas os bancários acabaram mesmo por ser considerados culpados e condenados ao pagamento de uma multa com pena suspensa. Música